O que tu acha da crise que tá lá no Flamengo, Mosca? Que que é isso? Meu posicionamento. Putar. Não é possível que isso aconteça, cara. O que que foi isso? Pelo amor de... Meu posicionamento, ó. Alguém manda já fazer um shorts disso? Ah, não, 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 peraí, vai. Tu falou que ia apagar todos os vídeos. Aí eu falei, pô... Nas redes sociais, não. Eu falei, ótimo, portando em frente de quatro. Vamo lá, vamo seguir em frente, porque Larissa Manoela continua dando o que falar. Larissa Manoela, depois do exposed dos próprios pais, a situação escalou e parece que alguém fez alguma coisa. Vamo ver aí. Vamo ver o que aconteceu. Empresário de Campo Grande faz tatuagem com o rosto da Larissa Manoela em homenagem à atriz. A tatuagem que foi feita na perna também tem um milho e o logotipo do Pix. Não, eu quero entrar nessa arroba aí pra ver se é sério e se é esse cara mesmo que tatuou. Eu tenho tanta coisa pra falar. Não, pode falar. Pode falar? Pode falar que eu te protejo na justiça. Tá. É... Pô, eu tive a maior defesa possível. Eu acho que assim, eu entendo ele. que na primeira tatuagem que a gente faz na vida, é assim, eu quero desenhar um peixe em cima de um arco-íris, porque representa a ancestralidade da minha família, que minha avó tem esse signo e a gente vê e tal. Na décima tatuagem o cara fala, mano desenha um rato aí mamando um x-burguer. Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso. O cara tá aí já, tipo... O cara tá todo tatuado e falou, mano, lança a Larissa Manoela aí com um milho e o símbolo do reciclado atrás, é isso? É... O símbolo do Pix. Do Pix. É um Pix, um milhão... É isso, gente. Eu acho que... Assim, é... O tatuador é bom. Eu fui, inclusive, o perfil é do tatuador, não é do tatuado. Né? O tatuado é outra pessoa. Eu amo que ela tá realista e o milho não. E assim, o que tá bem claro é que esse cara fez isso pra gerar audiência. Tipo, pra ser visto, entendeu? Porque aí ele foi na Record da entrevista com a camisa da hamburgueria dele. Entendeu? Ah, então... O cara fez isso pra ter audiência. É o famoso estou disposto a qualquer coisa, né? Que tá tomando a internet. É tipo... Você tatuaria a bunda pra ter mais cliente no teu escritório? Sim. Tipo assim, é isso, véi. O Pacini tá assim, ó... O Pacini torcendo pra ser desafiado. Isso, cara. Não, mas eu sou contra quem tatua... Apesar de ser um meme, né? Da galera que tatua meme. Hum. Porque é uma coisa totalmente temporal e curta. Tipo, a mulher que tatuou o cara que fez... Lembra aquele cara na Copa? Que era um cara com uma cara creepy da bandeira do Brasil? Claro, lógico. A mulher tatuou esse cara. Esse era um meme que ele durou dois dias. Sim. É um meme que não teve nenhum impacto. Foi um momento tipo assim... Ah, da Copa, olha esse cara. Ha, ha, ha. Olha, que estranho e tal. E ela tatuou esse cara. Pois é, cara. Pro resto da vida, ela vai carregar esse cara que... Provavelmente, se você mostrar essa foto pra outras pessoas, as pessoas vão falar assim... Hã? Que que... E aí você pergunta, por que que você fez isso? Ela própria não vai saber responder. Porque ela não vai ter a autocrítica necessária, a terapia necessária pra falar. Porque eu sou carente de atenção. E eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero que as pessoas comentem a meu respeito. Mesmo que elas não lembrem quem eu sou. Eu quero atenção. Entendeu? Entendeu? Então, pessoas carentes de atenção são, pra mim, as pessoas mais perigosas. Elas são muito perigosas. Porque elas estão dispostas a qualquer coisa. Por isso que é muito importante você criar seus filhos, todo mundo dando bastante atençãozinha. Pra ele sentir suficiente atenção sendo dada pra ele, entendeu? Se não, amigo... É que eu não consigo entender... Gente, tatuagem... É tipo... Eu tô com uma blusa de lobisomem. Beleza. Depois eu não quero mais usar ela? Eu não uso. Tatuagem... É tipo... Não é uma piada que você faz... Exato. Na hora. Isso vai ficar pra sem... É uma piada que você vai carregar. É como se fosse um castigo. Tipo, gente que... Viraliza uma pessoa. A pessoa tatua a cara da pessoa. Tipo, o que aconteceu agora, né? Tatua a cara da Valores Manoela. Aí a Camus botou aqui, mas daqui a alguns dias ninguém vai lembrar mais das tatuagens. Vai. Ele acabou de lembrar. De uma tatuagem da Copa de 2014. Me marcou isso. 18. Da Copa de 2018. Às vezes eu acordo de madrugada lembrando dessa tatuagem. Ele não lembra da pessoa, mas ele lembra da tatuagem. Então pra essa pessoa que fez essa tatuagem, se esse corte aqui chegar até ela, ela vai falar, valeu a pena. Olha isso. Ele lembra de mim. Ele pode não ter falado meu nome, não lembrar quem eu sou, mas ele lembra do que eu fiz. E isso é a carência de atenção. As pessoas querem, necessitam dessa atenção, entendeu? E eu sei porque eu tenho isso. Só que eu trato, tá ligado? Eu sei quando eu tô fazendo algo por carência de atenção. Eu sei quando eu preciso focar e mudar meu comportamento porque isso aqui é errado, porque eu tô fazendo porque eu quero atenção e etc. Essas pessoas não fazem ideia. Elas acham real que é, tipo, legitimaço. Tipo assim... F***. Sou... Sou irado. Sou diferente, p***. Sou diferente. Eu vou tatuar um bagulho aqui que geral vai rir porque eu sou diferente. Não é porque eu tenho problemas que eu preciso tratar na terapia. Nunca é. E mesmo não sendo piada, se você tá vendo essa live e você não tem 18 anos e você quer tatuar... Espera. Ah, lógico. Isso aí eu sempre falo, cara. É a dica da... Eu não tenho tatuagem nenhuma. Pra mim, tem que ser 25, assim. Tipo... Real, assim. Minha dica é espere os 25. Não é, tipo, espere os 18, nem espere os 21. É 25. Eu sei que as pessoas que fizeram normalmente se acostumam, etc. Mas, cara, a gente muda. Claro, pô. E a gente muda e, tipo, você não vai ter uma tatuagem... Em 15 anos você fala... Mano, quantas vezes eu conheci alguém que eu perguntava... E essa aqui? Já sabendo que era uma história m****. A tatuagem é toda horrível. Aí... Fiz com 14 anos. Não, esquece. Isso aí esquece. Ou seja, a maioria acaba, depois de vários anos, ou se arrependendo ou contando a história como algo vergonhoso. Tá ligado? É, pelo menos isso é uma história, né? Eu fiz isso. Com 18 anos eu tatuei uma palavra em japonês no meu tornozelo, cara. Churrascaria. Então, assim... Por quê? Porque eu tinha 18 anos e você com 18 anos você... Desculpa, sabe? Não vou falar. Mas, assim... Quando você chegar aos 30, você vai olhar pra você com 18 e você... Essa é a sua reação. Você com 30 analisando você com 18. Não, Felipe, mas eu tenho 18 agora e eu sou muito maduro. Tenho certeza que eu tô fazendo as coisas certas. Tenho certeza que eu vou tatuar a coisa certa. Todos pensam a mesma coisa. Eu pensava a mesma coisa com 18 anos. E quando você tem 30 e você faz essa risada que você fez de um post que você mesmo publicou há dois meses. Aí é terapia. No seu próprio Instagram. Tá falando da terapia aqui, né? Que é importante aí. Nossa, esse cara deve ser muito triste. Triste, é. É, rapaz. Ele tá mal. Mal. Trinta anos. Tipo, caralho. Gostei isso aqui no passado. Era assim... Mas a pergunta, por que não tem tatuagem em você? Cara, eu acho que a tatuagem pra mim foi exatamente igual aquela parte do caderno que vem com adesivo. Hum. Eu esperei um momento especial pra usar eles. Os adesivos. Chamado nunca. Eu esperei um momento especial pra... Sabe? Eu tenho até hoje. Gente, isso não é brincadeira. Eu tenho adesivos guardados de jump. Ainda tá esperando. Eu guardei e falei, ah, um dia eu vou colocar um lugar especial pra mim. Uma prancha de surf. Não. Você não tá... Gente, eu vou mostrar depois. Eu tenho um... Tá amarelado o negócio. Eu guardei. Fui guardando pra esperar. O dia especial nunca chegou. E a tatuagem foi a mesma coisa. Fui esperando o dia. Eu só tenho a mil tatuador. Todo mundo tatuado no olho. E eu falei, cara... Vai chegar o momento e nunca chegou. E eu falei, ah... A graça eu acho que agora é eu ter... Não ter. Muda a resposta, cara. Passa a responder aquela famosa frase que até hoje eu não sei se alguém falou de verdade. Que alguns dizem que foi a Kim Kardashian, outros dizem que foi o Cristiano Ronaldo. Mas ninguém tem certeza. Se alguém me perguntar, por que você não tem tatuagem? Você fala, você colocaria um adesivo numa Ferrari? Você colocaria um... Um adesivo no Chevette? Não, e detalhe. Eu já sou tatuado, né? Ah, o que? Das sardinhas? É. Sardinha, tu falou igual a dança. É... Eu tenho sardinha a vida inteira. Então assim, já tem um... Já foi a vida inteira chamando de dálmata. Essas coisas. Sorvetinho de flocos. Entendi.